Juleika Colfane Esse é o Miraculous do Tigre que dá o poder da influência Você vai usá-lo para o bem maior Vamos criar confusão Assim que a missão terminar, você vai devolver o Miraculous pra mim Posso confiar em você? Sim Oi, não tô te ouvindo Sim Ainda não tô te ouvindo Colher, você é fraquinha? Eu disse... Sim! Você é boa A gente vai se dar muito bem Você só precisa dizer Ruar, pintar listras Ruar, pintar listras Isso aí Eu disse... Eu disse... Eu disse... Transcrição e Legendas Pedro Negri